Então tá, dois, três, e foi. Achou. É que eu não achou não. É. Fica perto da bocheada. O de vocês tudo achou? Pronto. Ah, então eu já cancelei. Você fechou a live fora? Ok, depois da primeira partida eu conto cara. Acabou. Relado? Uhum. É, vou de baidas, tropa. Falou, boa noite. Valeu. User disconnected from your channel. Inicio da rodada. É... Agora a Infinita vai tomar. Estou jogando aqui no caridão. Que isso? Olha que esse cara feio. Tá falando de andar. Vini, vou voar. Não veio não. Passei pela banana. Ele é meu, tô atingindo. Entendeu, meu bonequinho, pai? Tá falando de andar. Tá falando de andar. Nem falei nada. O maluco meteu aqui. O Duneida. Duneida. A bomba foi plantada. Ele é meu, tá atingindo. A Equipe Alpha venceu. Nossa, eu dei um tirinho dele só, viu? Inicio da rodada. Não, tá. Não deu. Vem. Ai. Tem chance da minha missa. Vou rolar. Deixei uma pena a caminhada ai. Eu estou meio atento do pé ali. Ah, inimigo atingido Tá louco Esse maluco ai no estado, olha O cara continua a matar mesmo Só que tá faltando nem dedo Pra você ai Tá louco, não é só por causa dessa partida ai Inicio da rodada Pegando Certo, só tem que pegar Vai comer outra ae de um pé ai, relaxa Não, não, não Tô zoando Tô zoando Inicio da rodada Ah mano, para com essa ae de um Sim, viado Inimigo atingido Inimigo atingido Toda hora da full head Foi o chocolate Ligue ai tá O cara tá perguntando se você é hack Ligue ai Nessa Essa paura aqui, o avanço dele tá online Aí o Aí o do Nika Nika tá te defendendo aqui Quem? Nika Nika Quem? Nika Nika Brava? A hack reconhece a hacker? Falou que você faz live É a Nika? Hum, aí eu tomei, no dente Uhuuu Nec, você tava no cantinho Não tava, velho? Tava, velho Filha, tava esperando só descer, né? Ah, velho Mano, eu juro que sei Eu fiquei em red em todos os rounds, viado Eu to tomando blade, mano Ah, eu sou eu que to fazendo todas Provavelmente, velho É aquela que eu faço sempre A bomba foi plantada Nossa, meu jogo tá muito menos amarela Tem que amarrar Mano, esse cara vai dar todos os decks possíveis, fica vendo Pegou uma alt, pra te amassar Vai pra cima dele, pegou alt Vai pra cima Vai, filho Já arredou Vai embora, filho Vai, vai, cagão Vai, cagão Vai, cagão Nossa, mas ele tomou um vento, viu? Tomou, ficou com 30 Pegou dois tirinhos Inicio da rodada Mano, se eu tomar outra Eu vou chapar o cabeçote Alá, alá, alá Não fui eu, não fui eu, não fui eu Não fui eu, filho, velho Ah, alá Ai Acabou a alá Acabou as balas dela, velho Acabou as balas dela, velho Só que é mesmo Mano, esse cara tá irritado, velho Ele é muito ruim, mano Ai Ta com um DHP no ar de pato Tá parecido um pouco, cara O escalou e que falam que esse cara é irritado Mas é, cara Ele é horrível, velho. Início da rodada. Tem lógica a ponta desse cara não ter caído. Vamos. O cara rosteou lá no restauro nosso. O cara não ouviu. Ai, ai, ai. Ia pegar o off, velho. Foi você, mano? Ele veio das costas, veio da rampa. Estou dando de vez, puto. Mano, você tem aquele que eu ouviu essa porra você fazendo? Que? Eu vi você fazendo isso. Eu sei, tu me deu tiro, porra. Tem não? Tem? Ah, o game me deu, velho. Não, foi eu não, viado. Eu vi lá, tava 3 Maria. Tomei um tirinho. Tem um denaral, eu acho, cara. Falando que dá. Nossa, tá só o pó. Eu grudei nos ferros tudo, normal, né? Ficou só um pózito. Grudei todos os ferros possíveis ali. Início da rodada. Vem, vim. Vem. Vem aqui. Vem, vim. Pulo também, você quer pular? Vem. A bomba foi plantada. O cara tirou todo o meu HP. 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 O cara tirou todo o meu HP.